A vida de Madonna pode virar um filme. Aí a gente pensa que a cantora vai ficar orgulhosa, feliz por causa disso. No caso dela, não. Não? Não, não, não. Por que ela não tá feliz? Ela falou assim, olha, isso aí é coisa de charlatão, né? De picareta, querendo atenção. Ela publicou uma foto com a seguinte legenda. Ninguém sabe o que eu sei e o que eu vi. Só eu posso contar a minha história. Qualquer outra pessoa, pessoa que tenta, é um charlatão e um tolo, querendo atenção. Sem fazer o trabalho, né? Sem saber o que tá falando. Essa é uma doença da nossa sociedade, ser charlatão. Olha, então ela é uma pessoa que vai fazer um filme da vida dela sem a autorização dela. Sem a autorização dela e ela diz que não sabe nada da vida dela ou não sabe o suficiente pra poder fazer um filme. Tá bom, mas se a pessoa for fazer um filme só com as coisas públicas dela? Aí dá pra fazer. Aí dá processo, dá processo. Mas as coisas públicas? Só se fizer com alguém, mas tem outro nome, dá a entender que é ela, mas não. Esse rolo de biografia aí dá rolo. Mas tá liberado no Brasil. Tá liberado. Tá liberado no Brasil. Tá liberado no Brasil.